Finalmente eu vou gravar esse vídeo, finalmente! Fala meus amigos e amigas! Bem-vindos ao canal Suish TV! Quem fala com vocês é o Luiz Fernando e galera, como vocês já viram aqui no título, o tema é esse. Hoje eu vou listar para vocês os 10 maiores jogadores da história da NBA. Então se você já curtiu a ideia, já está ansioso para saber quem são esses 10 jogadores, já deixa aquele like, já se inscreve no canal, já deixa comentário, deixa aqui nos comentários, inclusive a sua lista de top 10, quem você acha que são os 10 melhores jogadores. Já deixa aqui agora, dá um pause no vídeo, deixa o comentário da sua lista, depois termina de ver o vídeo para ver se bate com a minha. Então vamos lá, se prepare e bora para o vídeo, hein? Só para avisar que vai ter surpresa no final dessa lista, então assiste o vídeo até o final. Vamos começar essa lista com ele, Big O, Oscar Robertson. Oscar Robertson, um dos grandes ídolos da história do Bucks. Oscar Robertson foi o primeiro cara a fazer uma temporada inteira com médias de triple-double. Não é à toa que ele tem o apelido de Mr. Triple-double. Ele foi um cara revolucionário na sua época, um dos jogadores mais versáteis que tinha na sua década. E foi um jogador incrível, e por isso eu coloco ele na décima colocação dessa lista. Fazer uma lista de top 10 e não colocar Shaquille O'Neal, cara, seria um pecado monstruoso. Então vai entrar ele, Shaquille O'Neal, um dos jogadores mais dominantes da história da NBA. Um cara multicampeão, ídolo do Orlando, do Lakers onde foi campeão, do Miami onde foi campeão. Um cara fantástico, uma aberração da natureza. Um cara que chegou a mudar regras da NBA por conta dele, por conta dessa sua dominância. Então é um cara que mudou o jogo. Um cara extremamente forte. Cara, Shaquille O'Neal, né velho? O único cara que eu vi derrubar a tabela da cesta de basquete. O único cara que eu vi fazer isso. Então, né. Na oitava colocação eu coloco ele, Will Chamberlain. Exatamente o grande ídolo do Philadelphia 76ers. Ídolo do finado Golden State Warriors, né. Que, né, todo mundo sabe, dinastia acabou. Nossa, eu lancei que a dinastia do Golden State acabou. Meu Deus! O Will Chamberlain foi também um dos grandes jogadores da história da NBA. Um dos caras mais dominantes na sua época. Foi o mais dominante. O cara, não é à toa, que tem o recorde da maior pontuação da história de um jogo da NBA. É o grande jogo de 100 pontos do Will Chamberlain. Quem não conhece esse jogo, pelo amor de Deus. Eu vou fazer até um vídeo, se precisar, pra falar desse jogo. Porque é algo histórico. A maior marca de pontuação num jogo da história da NBA é desse cara. E não é só por conta desse jogo, mas é por conta de toda a carreira. O Will Chamberlain foi dominante durante anos e anos da NBA. Liderando a NBA em quase todas as estatísticas. Então, não tem como esse cara ficar de fora dessa lista. Na sétima colocação, eu vou colocar outro pivô. E vai ser Karim Abdul-Jabbar. Um dos grandes jogadores da história do Los Angeles Lakers. O maior cestinha da NBA e não tem como ficar de fora dessa lista. O cara é um monstro. Foi um dos jogadores mais incríveis da sua geração. Então, conquistou tudo que ele poderia conquistar. Como que deixa esse cara fora dessa lista? Não tem como deixar Karim Abdul-Jabbar fora desse top 10. Vou colocar ele. Talvez o maior ídolo da história do Boston Celtics. Bill Russell. Bill Russell foi... Cara, indescritível o que Bill Russell representou para o basquete. E representa ainda. Não é à toa que o troféu de MVP das finais leva o seu nome. O troféu Bill Russell MVP das finais. O cara foi um revolucionário. Dentro e fora da quadra. Para quem não sabe, Bill Russell foi um dos primeiros grandes jogadores negros da história da NBA. E combateu o racismo com muita força. Então, pelo fator... Não só dentro da quadra. Porque dentro da quadra o cara destruiu. Um monstro. Quem não conhece a carreira de Bill Russell, pelo amor de Deus. Vamos pesquisar porque o cara foi fantástico. E fora da quadra o cara era mais fantástico ainda. Então, Bill Russell entra na sexta colocação. Já estamos no top 5, galera. Agora o bicho vai pegar. Ih, rapaz. Botão de dislike. Chega até a costar agora. Chega no top 5, hein. Na quinta colocação vai entrar outro Celta. Ih, vai achar que eu sou clubista, né. Nem torço para o Boston Celtics, galera. Mas fazer o quê? O time teve grandes jogadores? Vai entrar ele. Larry Bird. Um dos melhores alas que a NBA já teve. O cara era completo. Ele armava o jogo. Ele pontuava genialmente. Defendia muito bem. E apesar de ter essa carinha de filhinho da vovó, né. Que tem a carinha de filhinho da vovó. Larry Bird era um dos jogadores mais trash talkers que já teve. O que esse cara falava de merda para os adversários dentro do jogo. Você não tem ideia. Então, além de ser um grande líder, né. Porque falar de Larry Bird, não falar da sua liderança dentro da quadra. É algo, né, ridículo. E por todos esses fatores. E ainda pelo seu fator de idolatria que tem pela torcida do Celtics. Que é uma das maiores torcidas da NBA. Ele vai entrar nesse top 5. Então, o quinto melhor jogador da história da NBA é ele. Larry Bird. Agora vem a polêmica. Na quarta colocação dos maiores jogadores da história da NBA vai entrar ele. The Black Mamba. Kobe Bryant. Kobe Bryant, talvez o maior ídolo da história do Los Angeles Lakers. Um dos maiores ídolos da história da NBA. Um cara fantástico, considerado por muitos. O Michael Jordan dessa geração. Kobe Bryant entra nessa quarta colocação. Ele é incrível. Um dos maiores scorers que a NBA já teve. Um dos maiores scorers que eu tive a oportunidade de ver. O cara, para quem não sabe. Ele detém a segunda maior pontuação da história de um jogo da NBA. Se o Will Chamberlain fez 100 pontos e é o maior nesse ranking. Kobe Bryant fez 81 pontos contra o Toronto Raptors. E detém a segunda colocação entre os maiores cestinhas em um jogo da NBA. Então, Kobe Bryant fica em quarto nessa lista dos maiores jogadores da história da NBA. E finalmente, chegando na nossa terceira colocação, vai entrar ele. O cara que está aqui, ó. Magic Johnson! Magic Johnson, meu Deus! Como jogava Magic Johnson. Considerado por muitos o maior armador da história da NBA, Magic Johnson foi o cara que revolucionou o jogo. Moldou a NBA à sua forma. Foi o ícone da NBA durante muito tempo. Muito tempo mesmo. Um cara que mudou a posição. Era um cara de mais de 2 metros jogando como armador. Cara, se hoje em dia a gente vê Ben Simmons jogando de armador, vê LeBron James atualmente jogando de armador, é muito por conta desse cara. Desse cara. Magic Johnson. Que jogador foi Magic Johnson? Agora, chegando na nossa segunda colocação. Ele. LeBron James. Isso mesmo. The King, o rei. LeBron James entra na segunda colocação dentre os maiores jogadores da história da NBA. LeBron James, pra mim, foi o maior que eu vi jogar. Que eu tive a oportunidade de ver. O cara, em todos os quesitos, em todos os quesitos, o cara é completo. O cara é completo em pontuar, pontua de todo jeito possível. Defende muito bem. Arma o jogo como um verdadeiro armador. Sendo que a posição dele nem era pra exigir isso. E ele faz com uma maestria incrível. Um dos grandes líderes que a NBA tem hoje em dia. A figura da NBA. Quando você pensa em NBA, o primeiro cara que vem na sua cabeça é LeBron James. Não tem como fugir disso. Então, LeBron James, por todos, todos os motivos do mundo, é o segundo maior jogador da história da NBA. E a primeira colocação, não tem como fugir. É ele. Michael Jordan. Michael Jordan é um cara que... Cara, você digita NBA no Google, vai aparecer Michael Jordan. Não tem como. O cara é a figura da NBA. O cara é incrível. Um dos maiores ídolos que a NBA já teve. Um cara que revolucionou os padrões da NBA. Revolucionou tudo. Não só o jogo dentro de quadra. Mas tudo. Se hoje em dia tem jogador com tênis personalizado na NBA. É muito graças a Michael Jordan. Por exemplo, se a Nike é o que é hoje. Deve muito a Michael Jordan. Muito. Porque esse cara... Ele foi incrível. Além de ser um dos jogadores mais decisivos que a NBA já teve. Um dos grandes campeões da história da NBA. Michael Jordan foi um fenômeno fora da quadra. Então, não tem como. Ele é ainda o maior da história da NBA. Então, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você não gostou, deixa o dislike. É importante eu saber o que vocês estão achando dos vídeos aqui do canal. Lembrando, se inscreva no canal. Me segue no Twitter para a gente ter uma interação maior. E vamos lá. Quero saber. O que vocês acharam dessa lista? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Adoro ler comentários de vocês. Deixa aqui. Que eu vou adorar saber, galera. Então é isso. Um abraço. Um beijo para vocês. E tchau. 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 Tchau.